Música Pois não, Rebeca, o que está acontecendo? Oi, boa tarde. Eu me chamo Rebeca e eu tenho uma reclamação. Eu estou desde fevereiro tentando, pedindo para a prefeitura, empodar uma árvore do lado da minha casa. Essa árvore está com risco de queda. Eu ligo, eles atendem, falam que registrou, não dão prazo e até hoje não vieram podar essa árvore. O que acontece? Ano passado, se eu não me engano foi em junho, aconteceu a mesma coisa. E inclusive a árvore caiu no meu quintal, estourou a minha cerca elétrica, o meu muro foi prejudicado e eles também não vieram limpar, deram um prazo de 28 dias para vir limpar o meu quintal, né, tirar a árvore daqui. Eu tive que pagar para virem tirar a árvore do meu quintal e essa árvore que está prestes a cair pode cair em cima da minha casa. A sorte é que a outra que caiu, caiu no quintal, não caiu no telhado. Então, precisava que eles agilizassem esse processo, porque senão nós vamos ter que abrir um boletim de ocorrência contra a prefeitura. Se vocês puderem tramitar essa comunicação entre a prefeitura e nós, moradores, seria de grande ajuda. Muito obrigada. Gente, a árvore caiu na casa dela, estourou telha. E ela ficou esperando, né, a equipe, porque é uma árvore que está fora. Presta atenção, a árvore não está na casa dela. A árvore está para o lado de fora. Uma árvore errada no sentido... Ah, nessa foi que a árvore está errada. Não, olha a poda. Volta um pouquinho e para nessa imagem. Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha como é que está essa árvore, gente. Ó. Olha isso. Poda totalmente equivocada. A árvore está reta e alta. Está reta e alta. Parece um charutão. E aí essa árvore aí caiu parte dela na casa da moradora. Quebrou telha, estourou tudo. Ela está reclamando faz tempo. Tem o protocolo. Ela filmou para a gente o protocolo. Olha lá o tamanho da árvore, gente. Olha que absurdo. Eu não sei para que manter uma árvore dessa para acontecer o risco. E se machuca alguém? Olha o cachorrinho vendo o que aconteceu ali. E se cai isso daí numa pessoa? Olha o tamanho do tronco, gente. Para que manter essas árvores que estão para cair? Mantém em pé. Tem lógica. Quebrou o telhado dela. Ela su... Ó. Alô, prefeitura. A árvore lá para o lado de fora caiu dentro do meu quintal. Quebrou telha. Tem que me retirar. Estourou a grade de cerca elétrica. Quem paga isso? Quebrou a telha. Estourou o muro. Quem paga isso? Ela teve que pagar para tirar a árvore dentro da casa dela. Ela teve que pagar para tirar a árvore dentro da casa dela. Não dá, gente. Não dá. Não dá. A árvore é de responsabilidade, sim, da prefeitura. Essa árvore caiu porque, primeiro, a poda dela está toda torta. Segundo, você vê como é que está a raiz. Porque a árvore que cai, a raiz está cortada. Eu já conversei com a equipe da Defesa Civil. E a equipe da Defesa Civil falou. Neto, quando vem fazer o asfalto, quando vem fazer calçada, o sujeito vai lá e corta para poder fazer o acabamento. Quando corta, você imagina o senhor ficar assim com as palhas e abrir limita. Você vai ficar assim com as pernas. É fácil equilibrar, não é verdade? Está assim com as pernas, né? Agora a árvore está assim. Agora você imagina a ponta do pé. Ela não fica em pé, né? É isso que acontece com essas árvores. É isso que acontece com essas árvores. Pelo amor de Deus. Foi encaminhada a prefeitura, né? Essa demanda. Estamos aguardando a prefeitura responder, por gentileza. aguardando a prefeitura responder. Se tiver o vídeo de reclamação, manda para nós. A gente vai cobrar então aí os responsáveis, tá? A gente vai cobrar. 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 Obrigado.